Nós estamos habituados a crer que o homem foi feito para pensar e para atuar em consequência. E no entanto, nós não fomos feitos para pensar, nós surgimos como seres sencientes, surgimos para sentir, saber, intuir. Pensar é uma quarta condição, é uma consequência. Pensar é uma ressonância. Então o tal de enunciado de Descartes, penso, logo sou, está falso. O certo é como mostra um livro aqui, sou, logo penso. Aliás, o sou não implica no logo penso. Sou e pronto. E portanto, obrigado, e portanto nós somos bem diferentes de tudo aquilo que nos ensinam, que nos dizem, que nos condicionaram. E não querem que nós sejamos diferentes. Ai daquele que se permitir denunciar certas coisas. Como por exemplo, o que foi que aconteceu com aquele sargento lá do Polo Sul? O que foi que aconteceu? Ninguém sabe. Sumiu. Se suicidou. Gente, a história é outra, não vou contar. Mas é completamente outra. Não? Bom, vocês querem que eu leve um tiro, né? Bom, coitado, apenas o coitado brasileiro esse, estava caminhando pelo Polo Sul, naquela parte onde ele estava, e ele viu brotar do solo congelado seres humanos. Claro que este solo congelado esfarelou, virou farinha. E estes seres humanos brotaram, afloraram. Afloraram. E fizeram uma fila e saíram caminhando para em determinado lugar. Depois, apareceram discos voadores brancos e pousaram exatamente neste local onde afloravam estes seres humanos. E os seres humanos passavam para dentro de um disco voador branco. Bem, este nosso amigo sargento, ele viu isso juntamente com o seu subalterno. E ele pediu, se agachem, fiquem inquietos e não reajam. Fiquem inquietos, fiquem só observando. E isso que ele fez, ele viu. E depois resolveu comunicar para os seus superiores este fato. E ele insistia que tinha que comunicar para, digamos assim, o almirante não sei o que da marinha, porque ele pertencia à marinha. E proibiram. E ele insistia, não, isto que eu vi é patrimônio da humanidade. E a humanidade precisa saber dessas coisas. Bem, ele tanto insistiu que sumiu. É, é lamentável, lamentável o que é feito com certas pessoas que vão um pouco além. Claro que isso que acabei de contar é muito mais complicado. E tem mais coisa por trás. Mas não dá para falar. Não dá. Porque senão... Eu, por exemplo, sou ufólogo e tenho me encolhido. Tenho me encolhido de propósito. Não dá. Chegou-se num ponto que ufologia folclórica... Ah, vi um disco voador no céu, pousou um disco voador e não sei o que. Deixou uma marca no chão, queimou a árvore. Isso é coisa... Isso é folclore. Hoje em dia a coisa é muito mais profunda, muito mais grave e delicada. Boa, 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 boa. Obrigado.